É um time já entrosado, entendeu? Falar assim, ó, essa bola não é pra mim fazer igual a você. Pá, então faz aí. Pois é, são estrelas, não tem esse problema de guerra de estrelas? Não, a gente é irmão, né? É família, né? Então, brilha natural, entendeu? É. Como é que aconteceu a união de vocês quatro? Pois é, por turno do tempo. Isso. Em 88. 88. 88 ou 98? 88. Opa, então eu me atrasei em 10 anos aqui na minha apresentação. É, em 1988. Eu já tinha uma dupla formada, era eu e o DJ da Zona Norte, DJ KLJ, Ed Rock KLJ. E o Mano Brau e Nego Blue, né? Ice Blue. É. O apelido dele era Nego Blue, igual hoje tem no funk, o MC Nego Blue era o Ice Blue. Aí virou o Ice Blue pra cantar rap, mas o apelido dele era Nego Blue. E o Brau era só Brau, não era Mano. O Mano veio com rap. Ah. Então chamava BB Boys. Brau e Blue Boys. BB Boys. Que era, na época também, na época do break, que também tinha essa influência americana que é BB, BB Boy é dançarino de break e tal. Então, eles eram BB Boys. E é importante que seja em inglês? Era natural. Hoje não mais, né? Hoje não mais. Mas era natural porque total influência americana, total. Tudo era em inglês. Tudo que a gente falava, tudo, os clipes que a gente assistia eram em inglês. Não tinha tradução, entendeu? A gente que tinha que correr atrás e traduzir, descobrir o significativo, o significado. E aí, Ed Rock, KLJ, a gente estava se apresentando numa dessas casas que dá oportunidade para os grupos que estão começando. E eles estavam na pista assistindo, entendeu? Aí acabou a apresentação, três, quatro músicas ali. Aí eles vieram se apresentarem. Pá, ô, da hora. Gostamos aí do show, aí da hora. Somos lá da Zona Sul, não sei o quê. E daí a gente selou a amizade. Passamos a se ver com mais frequência e não demorou muito, a gente fechou. Porque os caras não tinham DJ e eu tinha, entendeu? E eles gostaram do meu DJ, entendeu? E o que aconteceu que vocês estouraram em termos de Brasil? Aí demorou um pouquinho, né? Porque, como tudo que é feito na periferia e tudo mais, pejorativo, assim, pelo lado pejorativo, tinha um preconceito, entendeu? Do rap e muito maior com o nosso, porque a gente já, desde o começo, tinha um lado político, entendeu? E aí, para quem conhece, sabe desse lado, dessa história. Eu diria que a gente falava muito de periferia, falo até hoje, né? Porque a identidade, a nossa raiz, não pode esquecer. Mas hoje a gente vai além, né? Sair da periferia para o mundo. Então, na época a gente falava muito, era muito engajado, né? A gente andava junto com o movimento negro e tinha essa direção. A gente foi direcionado para isso, que era o que faltava, era o que era preciso na época, o que era preciso ser falado, né? Porque essas histórias tinham que ser contadas por alguém. Eu acho que a gente foi escolhido, assim, né? Então, tinha um preconceito. A gente vinha de periferia, cantava em baile negro, baile black, de periferia. E aí se passaram os anos, né? A gente começamos em 89, recebemos uma proposta de peneira, a gente foi fazer uma peneira, uma gravadora chamava Zimbabue. A gente foi lá, fizemos o teste, caramba, legal, deixa aí, bacana. Aí, depois de uma semana, os caras ligaram e falaram, ó, aprovado. Pô, beleza, vamos gravar, né? Depois de estar na rua, ir para lá e para cá, e sonho vai, sonho vem. E isso, em 89, gravamos uma coletânea. Chamava Consciência Black. Saiu duas faixas, a gente ainda não tinha juntada. Saiu duas faixas, do Brawl e do Blue, e uma minha, de rock. Vim com tempos difíceis, e o Brawl e o Blue vieram com a Pânico na Zona Sul. O primeiro, primeiro, assim, a primeira gravação, assim, registrada, foi essas duas. E aí, foi conhecido, e um ano depois, os caras, eles fizeram a proposta de um LP, né? A gente não tinha música para um LP. Então, na época, disseram que era um EP, com seis faixas, né? Falaram, ah, isso não é um LP, é um EP. Não, beleza, mas é o que tem, a gente não tem mais música. Foi seis, e aí, sim, começou a pegar, a gente teve uma produção, teve um produtor, teve um estúdio bom, né? E isso em 1990. E aí a mídia abriu espaço para vocês? Ainda não. Ainda não, a gente só fazia circuito de rádio e de programas, assim, regionais, entendeu? Só em São Paulo, só nas periferias de São Paulo, só nos bailes de São Paulo. E aí gravamos mais um disco, em 92, e veio que a voz, a juventude negra ainda tem a voz ativa, a juventude negra ainda tem a voz ativa, a gente veio mais politizado ainda, começamos a ler, e na época a gente leu Martin Luther King, Malcolm X, Mandela, e tudo isso, se informando e tudo mais. Foi uma época bem revolucionária, assim, para tudo, para nós, para a cena. Quero falar exatamente nesse aspecto político, mais detidamente, no próximo segmento, tá certo? Legal, legal. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Ed Rock, que faz parte do Grupo Os Racionais e que está em Porto Alegre para um show solo. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br, ou pelo nosso telefone, 32 30 28 35. Ed, a gente está falando nesse aspecto do abordagem dos temas da periferia, dos temas políticos, etc e tal. Tu está me contando como é que foi acontecendo isso. Continua me contando. Então, aí teve essa passagem política mais forte, que sempre foi, o nosso caminho sempre foi, assim, direcionado, politizado, pela necessidade e pela falta que até hoje tem, né, meu? Você vê as manifestações gritando. Pois é, vocês se anteciparam, né? É, então, isso era mais presente, porque a gente vê, acompanhava e acompanha o sofrimento, né? Onde a gente... E aí teve essa passagem política, que a gente começou a se informar muito, assim, e ler bastante e tudo mais. Eu, nem tanto, mas o Brau sempre leu muito mais. O Kylie Jay também sempre leu muito mais. E aí a gente gravou esse disco, chamava Juventude Negra, agora tem a voz ativa, né? A voz ativa, chamava Escolha o Seu Caminho, o título, né, do disco. De um lado era um vinil, todos eram vinis, né, na época. Mas era um vinil que, de um lado, a gente estava na capa, que a realidade estava na capa, um monte de droga e arma na capa, né, na principal. E na contracapa, a gente estava estudando. Então, tipo, Escolha o Seu Caminho, o que é bom pra você, né? A gente aí mostrava o que é a realidade, que é a arma, a droga e, né, o caminho e tal. E atrás a gente ia estudando, tipo, numa biblioteca, estudando, assim. Esse foi um disco mix, né, que era duas faixas só, duas faixas. Uma que se chamava Negro Limitado, né, o título já diz tudo, né? Não vá, não, 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 vá além, não seja limitado, né? E o outro se chamava Voz Ativa, que a Juventude Negra agora tem a voz ativa. Seria, no caso, a informação, entendeu? A gente precisa se armar. Armar o quê? Mentalmente, né, com informação. E aí começamos a pegar mais força a partir desse disco. Pegamos respeito, força pela visão, pelo que a gente falava, que era bem politizado, né? O que era dito nos shows e tal. Não faça isso, não faça aquilo e tal, né? Tanto é que vários que curtinham dessa época, que iam no show dessa época que tem a nossa idade, vários se formaram, vários se profissionalizaram, vários deixaram de, saíram do crime, vários deixaram de usar, sei lá, diversos, entendeu? E a gente se encontra até hoje, formaram família e tudo mais, falaram, pô, por causa, por culpa de vocês, que eu tô com a família hoje, tô firmão toda hora, meu filho ouve vocês, é legal. Tu tivesse passagem por droga? Não, não, não. Pois é, vocês... Comum, coisa sem importância, coisa leve. Vocês fizeram todo esse trabalho, vocês, inclusive, foram gariando simpatias, mas a polícia não gostou muito de vocês, tiveram alguns problemas com polícia, né? É, sim, como todo... quem fala a verdade. Acho que com todas as pessoas que têm alguma coisa a dizer que fala a verdade, sempre vai ter alguma repercussão, né? Alguma polêmica e alguma perseguição, preconceito, né? E aí foi o próximo disco, que seria o Raio-X do Brasil. Esse foi o disco, esse foi um do... o marco, assim. Pra mim, o primeiro, Holocausto Urbano, e esse da Raio-X do Brasil. Foi um marco. Aí depois, a gente chega lá. O Raio-X do Brasil, a gente começou a fazer ele em 92, né? Ele saiu, acho que em 93, eu acho, de 92 pra 93, eu acho. E esse já veio com mais músicas, veio com Mano na Porta do Bar, veio com Mulheres... Mulheres Lugares, não. Veio com Parte 2, veio com Júri Racional. Nossa, o Júri é Racional, não falha? Nós somos fãs de canalha, sabe? Sempre dando uma injeção, né? E aí teve, dentre essas músicas aí, teve a Fim de Semana no Parque, que foi sampleada uma parte de uma música do Jorge Bem. É. Teve a participação do Netinho, na época do Negritude Júnior. E alguns da banda também, tocando instrumentos e tudo mais. Fez um grande sucesso o Fim de Semana no Parque. Vamos passear no parque, uou, deixa o menino brincar. E contava, que conta a história do fim de semana de um garoto de periferia. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Só a alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro, São Paulo, Zona Sul. Todo mundo age, todo mundo age, calor, céu azul, eu quero. Entendeu? Jogaram um futebol, um basquetebol, legal. E aí teve a Homem na Estrada. Essa daí foi a que foi para todos os cantos. As duas principais desse disco, Fim de Semana no Parque e a Homem na Estrada. A Homem na Estrada é que conta de um ex-presidiário que tenta regressar à vida social, né? Tipo assim. E que pelo passado dele é discriminado e lutando com o preconceito da sociedade, entendeu? Essa foi bem forte e é forte até hoje. É um hino. Um hino. Onde é cantada tem mais de 10, mais de 90, 10, 20 anos, né? Tem a música. Hoje, até hoje, quando é feita no show, o salão inteiro canta e chora. Chora, chora. Você vê pessoas chorando. Homem, velho, barbado chorando. Porque ele lembra, marcou uma época, né? Muito forte. Pois é. E vocês também lembram sendo aceitos pela classe média, classe alta, que compra, compra os álbuns de vocês, né? Depois dessa época aí que foi para Jovem Pan, foi para Transamérica, que já é nível nacional, né? Satélite e tudo mais. A gente foi até em um programa livre na época com o Serginho Grosso, não sei se ele estava no SBT ou se estava na... acho que era SBT, se eu não me engano, na época. Ele primeiro foi, eu acho que... Programa livre. Foi TV Cultura, eu acho. Primeiro. É, né? É. Mas na época que a gente foi, acho que ele estava no SBT, se eu não me engano. Depois que passou para a menina, né? Depois de um tempo passou para uma outra menina. Mas era o Serginho, né? O Sérgio Grosso, né? A gente chegou aí, no programa eu cantava Fim de Semana Paca. A gente também fez a TV Cultura em São Paulo também com o filho da Elis Regina, não me engano, o Marcelo, Marcelo, não me engano o nome agora. E aí aparecemos bastante com esse disco, né? E a Globo, hein? Como é que abriu para vocês? Não, a gente sempre deu preferência por outros veículos assim. A Globo, acho que nunca fez parte da agenda, assim. Falou, não, vamos lá, melhor não, melhor não. É, pois é, tu está dizendo agora, não, não, teve a nossa preferência, mas eu já li alguma coisa você dizendo que para a Globo vocês não dariam entrevista. Por quê? O grupo em si, né? Acho que na época, pelo tanto de coisa que a Globo apoiou, sei lá, não sei, acho que nunca foi a nossa cara, nunca teve um programa com a nossa cara, assim. A gente não ia se sentir à vontade, porque a gente sempre foi politizado, sempre teve letras críticas e contundentes, entendeu? Eu acho que a Globo não tinha espaço para nós. As letras de vocês não têm servido de base nesses movimentos sociais atuais? Porque vocês se anteciparam, vocês têm trazido essas questões. Acho que a gente não se antecipou, era o que estava acontecendo. Não demorou muito para isso vir à tona, né? Acho que já estava acontecendo isso faz tempo aí, estava engasgado. Faz parte, é a trilha sonora, só que como é uma trilha sonora real, né? Da realidade, a gente fala do dia a dia. Eu acho que é o que aconteceu, é o que acontece. E nada mais do que a revolução. Isso a gente sempre falou nas músicas, né? Acho que até demorou para acontecer. Parece que vocês passam de ouvido atento, de olhos atentos, colhendo o que está acontecendo no momento. A gente respira isso, né? Neste momento, o que é que está sacudindo para ti? O que é que está te incomodando muito? Incomodando? É, a ponto de querer falar, de querer pôr para fora, de querer trabalhar. Não sei, acho que é falta de respeito. Não sei, acho que é que é o que está acontecendo.